Bom dia, bom dia família, as naves mateiras aqui falando pra vocês, já foi deixando aqui lá e cansa lá, vou mostrar pra vocês ó, um barracão, tá vendo? Ali em cima, ali na pontinha ali, tem uma coruja ali, ó, tá ouvindo? Ali embaixo, ó, tem uma água passada, aí ó, que vocês estão vendo aí também, ó, que é, dentro de um buraco, choveu, aí quando tem uma água aí, ó lá aí, ó, ó o tanto de pato lá, ó, ó, o pato ali, ó, ó, o tanto, vocês vêem, ó, que maravilha, ó, o palácio prato ali, Ó, menino, ó, que bonitinho lá, ó, só o filé, ó, rapaz, mas tem, vocês vêem como é aqui na roça, é assim mesmo, até isso, me deixa o like lá, compartilha o vídeo, tamo junto.